Quando eu paro pra pensar, com 19 anos eu já estava meio que sendo diretora criativa da minha carreira, sem perceber. Então, isso é muito legal, sabe? De olhar pra trás e falar, nossa, eu achava que isso era uma coisa muito mais recente, mas eu sempre tive essa personalidade, eu acho que isso sempre esteve em mim. Mas quando você tem compreensão e se apropria, claro que as coisas tomam outro rumo, né? Mas esse foi um exercício muito interessante de fazer, assim.